E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é irritado e eu sou a Bianca Lubitsky, tudo bem gente? Mais um vídeo de polícia ladrão e agora eu sou a policial, junto com o VTK e Bicudo, o Hilário é o bandido. Então, nós estamos aqui perto da área dos boys e o Hilário, ele tem que tá com o carro, qualquer carro, com a placa azul, com dizeres amarelos. Então, preste atenção que a gente vai conseguir ou não pegar o Hilário nesse vídeo. Vambora. Com esse sol aqui não tem como, né cara? Meu Deus, tá só demais hoje, hein? É, protege do sol mesmo, olha. Aqui ó, se vocês virem meu braço, eu tô até com ventíligo aqui, porque eu fiquei pegando sol e aí eu fiquei um pouco escurecido. Vai me ligar? Vou, te ligo. Vai me ligar? Ou vai ligar pra ele? Desculpa que eu tô um pouco rouca porque eu fui na BGS, aí eu fiquei rouca pra caraca. Foi na B de quem? Ficou rouca pra caraca. Eu fiquei rouca pra caraca. Aí eu fui na BGS e fiquei rouca pra caraca. Você tá parecendo um bobo. Uh, palacalaca, lacalaca. Puxa, calaca, lacalaca, lacalaca. Nossa. Deixou entrar um bobo. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, mas que bela arma pra se analisar, não é mesmo? Na verdade é outro guarda-chuva, só que ele deu compreendor. Não enche. Olha, eu vou começar minha patrulha aqui e vocês aí estão de vagabundagem. Eu também vou começar minha patrulha. Eu vou passar ele numa casa ali que uma menininha morava lá. Quê? Acho que foi... Eu acho que a menina que ele ia passar o serão nela. Não, a menina, a Bia morava naquela casa. Ahn... Ô, mané. Mas será que demoliram a casa dela? Não sei. Nossa senhora, eu vi alguém dando TP ali. Então a gente tá fazendo comboio? É comboio? Então eu vou pra esquerda. Ô, barbiro. Sem nem ligar a sirene. Tá que eu vou pra cá. A casa da Bia tá ali. Vamos lá visitar a Bia. Eu vou pro outro lado que eu sou diferente. Nossa, desculpa. Ui! Opa, eu vi. Deu uma falha aqui no engano. O cara andando de bike. E aí, parceiro? Algo de errado não está certo. Como é que eu tenho... Estamos na casa dela? Estamos na casa da Bia aqui. Já a pessoa sentada lá dentro. Vagabunda! Não pode chegar assim não, ô. Quer dizer... Dona vagabunda! Ô, companheira! Pode falar. Temos um veículo aí que acabou de sair de um furto. E... Peraí, mas o carro assaltou? É... Está envolvido num furto aí. Então a placa do carro é a única... Com giseiros amarelos ou com giseiros dourados? É. É a mesma bosta! Código 2. Vambora! É a placa azul. Eu já achei uma placa azul aqui. Não é esse. Estaciona o veículo. Não é esse. Está dando o dedo para mim? Está me chamando de Fokker? É, não é esse aqui não. Para aí, cidadão! Não podemos falar essas palavras. Ih, achei um veículo aqui, ó. Ah, não. É pela capela. É só em volta da Prysa. Calma aí que eu vou apartar uma briga que tem. O Tusky está brigando com o cachorro aqui. Com licença. Com licença, senhora. Peraí que o carro furou o sinal aqui. Calma aí. Tusky. Tusky, para de brigar aqui, Tusky. Peraí que o... Peraí que o... Não briga aqui, ó, querido. Viu? Eu sabia que era! Não posso, não posso, não posso. Não posso de gasolina. Não posso de gasolina, que a gente estava comendo o nosso rosquinha. Opa, acertei um negócio aqui. Está em frente. Está andando. Está fugindo. Segue a minha sirene. Eu já estou indo. Sirene é onde? Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Volta, volta. Tem uma viatura. Volta, volta aí uma viatura. Cadê? Arreda, arreda, arreda. Eu não estou vendo. Ah, estou vendo. Vem, vem, vem. Está na praça mesmo, na rua da praça. Está indo para a casa da Bia. Só que virou para o outro lado agora. Foi para a rua sem saída. Peraí, eu estou um pouco perdido aqui. Foi para a rua sem saída? Foi para a saída sem rua? Está difícil de seguir ele. Vai, viatura, pega. Opa, eu vi sem bianco. Tem uma falha ali. Fica nele. Eu vou pegar. Vou pegar. Vai pegar quem? Eu não estou vendo. Morreu, também não estou vendo. De novo, no posto. Mas o cara fica andando em círculos. Eita, porra. Eu pensei que ele ia bater. Cara, eita, porra. Vai. Segue a minha sirene. Segue só a minha sirene. Vai. Não estou vendo. Cala a pouco para me seguir a tudo. Volta aqui. Cadê está a sirene? Eita, porra. Vamos embora. Ah, vi, vi, vi. Achou, finalmente. Vem, vem, vem. Eu não vi não, mas estou indo junto. Eu passei por cima, viado. Bati um. Opa, um. Espera aí, vai, vai. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai, vai. Deixa ele fugir. Eu acho que eu atrapalhei alguém ali. Deixa eu fugir não. Deixa eu fugir não. Caralho, está fugindo bem. É. Vai. Foi para a rua sem saída. Agora já era, meu parceiro. Agora já era, meu parceiro. Foi para a rua sem saída? Toma, rapá. Um. Vai, vai. Só entra na esquerda aí. Duas. Você veio me seguindo? Vem. Não, bati ali. Três. Vem. Para mim faltar duas. Vem, para, 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 para. Cadê a rua sem saída? Ele voltou para a rua que ele veio. Vai, ele está em volta da praça. Está em volta da praça. Já perdi. Bati aqui na casa do mano. Está em volta da praça. Vem. Meu Deus, gente. Está indo para a casa da Bia. Está indo para a casa da Bia. A Bia não está em casa. Já foi lá pedir café. Voltou para a praça. Opa. Pega. Oi. Ai. Pega. Errou. Errou. Um. Dois. Vai, vai, vai. Estou presa. Eu dei uma pancada já. Vai, vai, vai. Volta aqui, velhante. Volta aqui, velhante. Dá licença, senhor. Meu Deus, mas que agressividade esse policial. Eita, porra. Nossa senhora. Nossa senhora. No. Ai, caralho. Puta que paga, mano. Corre. Pega. Pega ele. Agortar a missão. Dá uma porrada nele. Dá uma porrada nele. Dá uma porrada nele. Vai. Nossa senhora. Dois. Três. Um. Dois. Ai. Solta mais um da Bianca. Ah, sai fora, filha. Já dei as minhas. Não posso atrapalhar mais. Vai, vai, mano. Não, vai. Então o VTK não pode ficar me atrapalhando. Ele está só correndo. A gente só está seguindo. Nossa, ela não corre. Ela não corre. Olha lá. Faltava uma para bater. Eu bati uma no carro e outra sem carro. Vai, ele está pulando. Ele está pulando. Não. Eu não estou vendo mais, Dimitro. Só está acompanhando. Está correndo pelos dedos. Abre o portão. Abre o portão. Espera aí. Eu estou perdido. Oi, Dimitro. Não vai me atrapalhando. Eu estou acertando. Nossa senhora. Ela não corre. Ela não corre. A estamina dela é fraca, mano. Ali. Meu Deus, mano. Ela nunca vai chegar ali. Ela não vai ali a estamina. Vai. Vai. Pega. Pega o veículo. Pega o veículo. Vai. Continua. Esse carro aqui. Ele não caiu. Nossa, esse carro é muito devagar. Nossa senhora. Caralho, cadê ele? Vai. Obrigada, me deu uma força. Cadê, cadê, cadê? Eu não sei. Acho que ele foi direto. Não sei. Seguiu o reto. Um direito, outro esquerdo, outro reto. Vai, vai, vai. Eu vou para o direito. Eu vou para a esquerda. Continua ser reto. Estou indo reto, viatura. Ele não veio para cá, não. Tu saiu da área? Acho que perdemos. Não. Ah, pera aí. Eu estou vendo o veículo largado aqui. Volta só uma batida da Jennifer, vai. É, eu tinha batido duas, mas é como ele desceu. Eu contei zero de novo para bater andando. Eu estou vendo um veículo largado aqui. Acho que perdemos o indivíduo, hein? O indivíduo está muito quieto. Não, calma. Não perdemos, não. Ah, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Será que esse indivíduo está fazendo uma animação aqui? Será onde que é? Onde? Fala onde que é? É, perto da rua sem saída. Ele largou o carro dele aqui. Eu chutei um... Estou vendo o carro abandonado com a porta aberta. É esse? Pera aí. Eu não. Ah, estou atropelado. Pera aí. É você. Pera aí. Esse aqui morreu? Até arrotei. Morreu. Esse aqui morreu. Eu não lembro. Ele era de vermelho. Ele era um indivíduo de vermelho. Eu não lembro a roupa dele. Eu não sei nem quanto tempo. São 8 e 39. A gente acabou o tempo de vocês, né? Não, ainda não. 8 e 39. Falta um minuto ainda. Porra, meu já foi faz tempo. Falta um minuto. Cadê? Mano, ele saiu do carro. Eu não vou achar mais. Ele saiu. Ele saiu. Saiu. Desculpa aqui. Ele tava de vermelho. Era indivíduo de vermelho. Jesus. Eu não lembro dele de vermelho. Eu lembro dele de vermelho. Eu pareci um indiano de vermelho. Caralho, falta menos de um minuto. Tu tá andando na rua, Eilario. Tá parado. Dá uma dica. Não dá mais. Tá por aí. O guiado. Vale nada. Eilario dando fuga. Caralho, calma, mano. Não tô mitando, tô mitando. Será que ele trocou de vermelho? Por um, não. 30 segundos. Tem, falta 30 segundos. Caralho, eu não acredito que ele fugiu, velho. É, acho que ele pegou algum carro. Que não é possível. Na conta. Eu teria batido 3. Mas como ele saiu do veículo, eu comecei a contar de novo. Que eu não tinha lógica. Não, faltava a mão. Então, eu bati duas vezes andando e uma vez a pé. Aí eu fui e te bati de novo a pé. Só que quando eu saí do carro, eu comecei a contar te batendo a pé, entendeu? Ah, já acabou o tempo, pô. É, acabou. Já deu tempo da fuga dele. Onde ele tá? Não, peraí, vou dar TP nele. Nossa, ele tá do outro lado. Calma aí, calma aí. Não, até eu vou lá. Nossa, ele tá aqui, velho. Nossa, eu lembro dele de camisa vermelha. Vai tomando... Nada a ver, mano. Peraí, você veio andando até aqui. É indiano, mas nem de vermelho. Nossa, eu lembro do indiano, mas minha cabeça tava de vermelho. Pra você saber como é que foi a minha fuga, só vem no meu vídeo. Caralho. Não, mereceu, mereceu, mereceu. Parabéns pela sua fuga. Não, mereceu não, vou sair até de braço cruzado. Nossa!